Olhem esse lugar, olhem esse lugar, você vai ver São Paulo inteirinho daqui. A gente está em São Paulo, na Zona Norte, numa trilha no meio da natureza, um ar puro, animais, é sinceramente incrível. Tem muita coisa para fazer aqui e muita coisa para conhecer. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho mais desse lugar. Você que está vindo a pé então, desceu ali embaixo, no ponto de ônibus, você vai seguir essa ruinha aqui do lado e vamos chegar na entrada da Pedra Grande. Só lembrando, quem estiver de carro, tem um estacionamentinho aqui, logo na entrada, mas tem vários ali bem na frente do Horto, que você pode deixar também e subir essa rua aqui a pé, como eu estou fazendo. Bem na entrada aqui, já tem bebedouro e sanitários, então aproveite. Tem um mapinha aqui e um mapinha da trilha. Por incrível que pareça, é a minha primeira vez aqui. Sempre ensaiei, ensaiei e nunca vim. E aí cheguei aqui na entrada, tem um rapaz que ele é tipo o coordenador aqui. E ele estava me explicando pelo mapa, para quem vem pela primeira vez, o que é legal fazer. E obviamente que a parada mais importante daqui é a Pedra Grande. Então a gente vai fazer ela. Para quem não conhece o parque ainda, eu estou mostrando minhas primeiras impressões, porque eu realmente não conheço. Vou seguir o que ele me falou. O cara tem anos aqui. Acho que vale a pena. Para quem está vindo pela primeira vez, talvez fazer da mesma forma que eu vou fazer agora. Devido à pandemia, tem que usar máscara a todo momento. E vamos lá, eu vou mostrando tudo o que tiver para mostrar. Uma dica super importante, que é... Está na entrada, inclusive, vocês viram a placa, sobre a febre amarela. Aqui tem muitos mosquitos, então traga repelente para começar. E outra, tome a vacina de febre amarela pelo menos 10 dias antes de vir para cá, se você ainda não tomou. Fica essa dica aí, que realmente é importante. Uma questão de segurança também. No caminho aqui, você já vai ver a trilha do bugio. Porém, a gente vai deixar ela para o final. Vamos chegar lá na Pedra Grande primeiro. Do lado aqui da trilha do bugio, tem a trilha das figueiras. Porém, já tem aqui, grau de dificuldade médio. E é tudo bem sinalizado, duração uma hora. Uma das paradas que é importante lembrar também, a entrada aqui do parque custa R$16,00. Porém, se você morar num raio de 2 quilômetros aqui do parque, você pode trazer uma documentação e ter uma carteirinha. Ou seja, você fica isento de entrada por morar aqui perto e você pode curtir isso bastante. O parque funciona de quarta a domingo, das 8 da manhã às 14 horas. Porém, a entrada aqui, as últimas entradas, são às 13. Hoje é um sábado de sol, o que normalmente fica muito mais atrativo para as pessoas, porque está no final de semana e a vista lá de cima vai ficar muito bonita. Tem essa parte aqui, ó, 825 metros para a direita e um quilômetro e pouquinho para cá. Eu vou seguir então para o Mirante Pedra Grande, que é no caminho da menor trilha aqui, de 825 metros. Aqui acho que dá para dar uma dimensão das subdonas que eu estou vindo. É realmente uma boa trilha, bom para fazer um exercício também e ter esse contatão com a natureza. Depois do subidão, tem alguns trechos, né? Mas eu passei acho que todos os grupos. Então, estou no momento que eu estou sozinho aqui, tanto aqui para trás quanto para frente. Tirei a máscara para dar uma respirada, estou em um ritmo muito forte, que é normal de mim, eu gosto dessa intensidade. Por mais que eu não esteja tão preparado, faz tempo que eu não faço trilha, só ando caminhando, mas é muito bom. E vamos continuar a trip e vamos ir até o topo lá para ver a vista. Nessa parte aqui continua a trilha para Pedra Grande e aqui é o lago. Lago eu vou vir na volta, vou subir lá primeiro, a gente nunca se sabe como o tempo vai ficar, mas como ele está aberto, não vou deixar para depois. Chegando aqui na Pedra Grande, olha esse cenário, olha que dia perfeito. Então, vamos lá. Onde que está a pedra? Se a gente vir bem por esse caminho, tem essa casinha aqui que vai dar uma outra vista de algumas coisas que as árvores tampam. Essa parte legal que você consegue ver bem, São Paulo, ali para a esquerda a zona leste, aqui mesmo a norte, lá em Baixão a sul, e aqui a gente vai ter a zona oeste, inclusive com uma bela vista para o pico do Jaraguá. Aqui já tem uma escadinha que você pode subir, a gente deixa um pouco mais alto ainda, com uma excelente vista. Que lugar incrível, que lugar incrível, agora não vamos embora, hora de curtir o lago, vamos mostrar mais para vocês, tem muita coisa para fazer aqui ainda. Está dando, deu 10 horas da manhã agora, tem bastante gente subindo, pelo que eu vi ali, encontrei bastante gente, como eu disse, abre às 8. Quanto mais cedo você vier, melhor, e menos pessoas vão ter. Quase chegando aqui no lago, mas tenho que pedir para vocês também, né pessoal, se puder deixar o like no vídeo aí, se puder se inscrever no canal, melhor ainda. Bastante coisa de viagem dos mais dos 100 países que eu fui. Mas sempre que eu falo muito, vamos continuar para o lago. Quase chegando no lago, é uma divisa de município entre São Paulo e Mariporã. Chegando aqui no lago, um bom lugar para fazer um piquenique também. Olha que irado. O lago aqui é incrível, parei para tomar uma água, tem vários banquinhos, tá? Mas tem umas pedras aqui que dá para sentar também, ficar com essa vista bem incrível do lago. É realmente muito bonito. Talvez, dá uma descansada lá na pedra e dá uma descansada aqui também, que vale bastante a pena. Uma calma, uma paz. Dá para você sentar, comer um negócio se você trouxe alguma coisa. Até porque lá na pedra não tem sombra, é muito sol. Aqui tem várias sombrinhas, você pode dar uma descansada, comer, beber e curtir essa paisagem. Ainda respirar esse ar puro. Na hora da volta agora, é hora de conhecer a trilha do bugio. Vamos lá. Dez, quinze minutinhos, nem isso. Caminhando por aqui, essa mata fechada. Tem bastante barulho de passarinho. Pouca coisa, mas é legal para fazer, super tranquilo, não tem dificuldade. Então, adiciona aqui quando você estiver voltando. Eu sempre pego uma madeirinha para ir vendo, especialmente nessas matas fechadas, se não tem teia de aranha. Então, é aqui finalizando a trilha do bugio. Essa é a trilha das figueiras. É bem onde termina ali a trilha do bugio. Como eu disse, é de moderação média. O cara me falou que é um pouco perigoso. Tem um quilômetro e duzentos. Mas, teimosos somos, temos tempo. Vamos lá conhecer. Todo o caminho aqui tem uma saídinha para a portaria. Então, é só descer. A gente vai continuar. Aqui, conheci o meu amigo espanhol. Lá em cima da Pedra Grande. E a gente está fazendo as trilhas juntos aqui. Vou perguntar para ele o que ele está achando. Primeira vez dele aqui na Pedra Grande. Me encanta aqui, Pedra Grande. O que é que você tem a falar? Muito bonito, muito gostoso. Toda a trilha grande. É um ponto de São Paulo para visitar. Que bem. Me encanta e recomendo às pessoas vir aqui visitar. O que é legal aqui é que sempre tem as placas explicando. O nome das árvores. Característica. Tem tudo isso daqui. Olhem o tamanho dessa árvore. Olhem o tamanho dela. Acreditamos que seja uma figueira. Porque tem os frutinhos aqui. Vamos mostrar para vocês. Parece que é uma figueira. Essa é a saída então. Da trilhazinha. É uns 30 minutos. 35 minutos. E bem aqui. E é a divisão aqui com o Horto Florestal. Com o parque. Por último agora. A trilha da Bica. Que fica bem do ladinho da portaria. Está vendo a portaria da entrada aqui? Essa é a trilha da Bica. Sem querer. Eu fiz a outra trilha. Que eu não pretendia fazer. Eu ia fazer a trilha do Bugio. Foi super tranquilo. Conheci meu novo amigo aqui. A gente está conversando. Ele queria. E a gente acabou indo na outra trilha. E valeu bem a pena. Ela não é tão perigosa não. Quanto eu achei que era. Só ir com calma. Ela é um pouco de mata fechada. Mas é muito bonito. Tem figueiras. Tem bastante. Assim. Tem bastante vida. Muita coisa para ver. E agora tem mais essa caminhadinha. Que vai ser a última. Tem uma pontezinha aqui. Essa trilha aqui já é mais tranquila. Falam que é mais demorada. Mas aparentemente. É mais aberta. Mais tranquila. Aí depois desci aqui. Aí você vê o lago. Que foi o lago ali. Onde eu fiquei trocando ideia com o meu amigo. A gente voltou. 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 Tudo isso. Fizemos a trilha do bugio. Aí voltamos. Fizemos essa trilha inteira. Fizemos esse caminho. Voltamos por aqui. E fizemos a trilha da bica. Que foi essa agora. Fizemos ela inteirinha. E agora vamos voltar. E ainda você está aqui do lado. Você pode visitar o Horto Florestal. Finalizamos então. Vou mostrar aqui. O Horto Florestal é muro a muro. Então já que você está aqui. Você pode aproveitar. Vamos lá. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Do Horto. É o famoso Pau Brasil. A árvore que originou o nosso nome. Vim aqui mostrar. Um pouco do parque. E essa árvore tem que ser mostrada. Foi um tour guide agora. Um guia turístico. Esse aqui é o guia. O guia não. O trópico de Capricórnio. Ele passa aqui. Bem em frente ao museu. É bem legal. E aqui essa árvore. É o Pau Brasil. Como eu mostrei para vocês. Fica bem em frente. Aproveitando que eu estou aqui. Guia turístico. Eu nunca tinha vindo aqui no Horto. Tem um arboreto. São árvores plantadas. A gente vai entrar aqui. E vamos ver. Como que é esse arboreto. Vale a pena conhecer dentro do Horto. De graça para entrar. Eu não vou entrar mais e fazer trilha. E tem uma trilha aqui. A trilha do descobrimento. Dez minutos. Está bem que é pouco. Eu nunca tinha entrado nesse arboreto. Tem um Pau Brasil aqui também. Mas olha o tamanho desse aqui. É gigantesco. Para terminar então uma runha de coco. Bem em frente aqui ao Horto Florestal. Onde ficou o ônibus. Terminar para hidratar. E deu por hoje. E deu por hoje.